Então, cruzada, iniciando mais um vlog Mano, vocês não vão acreditar onde é que eu tô Tô aqui num eventinho Pera aí, vou falar pra vocês depois do... Da intro, vou falar pra vocês depois da intro Já deixa aquele like, se inscreve no canal Tamo junto, porra! E aí, pai, tá em Portugal Olha com quem é que eu tô aqui Porra, saí de Porto Alegre Porto Alegre também, caralho Não, não, não... É de Porto Alegre? Porto Alegre, mano Pô, cruzada Uma morada na real, tá ligado? Pô, eu sou de Viamão na real Mas fala do Porto Alegre, quem conhece Viamão Não contente com as bombas de lá, vem procurar bomba na Europa aí Ah, aqui dizem que o bagulho é mais forte, né? Vamos ver Lá é que tem as bombas Lá é que tem Ah, é que lá compra da Agro, né? Lá, pra cavar Mas aí, tá curtindo Portugal, pai? Pô, irado, irado Manda aquela motivação pra cruzada Pô, a maior motivação é você estar aqui, pô Você não quis estar aqui? Eu vi lá sua rotina, pô Você vendeu tudo que tinha no Brasil pra estar aqui, né? Você correu risco, né? Correu risco As pessoas não querem correr o risco Aí ficar ali na... Ah, trabalhando 10 anos sendo alguma coisa Você não Você largou tudo que você tinha lá E tá aí, pô E vim seguir meu sonho, né? Que é vir pra área do fitness Ser treinador E vai ser legal aqui, pô Porque aqui não tem muito disso, né? E a cultura nossa lá já tá bem mais bonita E o pessoal daqui de Portugal admira o fisiculturismo brasileiro Pra caramba Admiro pra caramba Meus professores de todo lado do curso Falo direto Tá bem pra caramba É só querer, né? Acho que agora você tem que ser uma motivação pra galera que te assiste aí, né? Não, a galera me manda bastante mensagem Isso que eu não tenho tantos seguidores, né? Pô, porque tu deve receber de mensagem Não pensa em número Não pensa só na... Não, é que isso motiva, cara Pô, a pessoa dizendo que se inspira em ti Pô, isso motiva pra caramba Pra tu querer alcançar mais E motivar mais gente, né? Até eu vou ver seus vídeos aqui agora, pô Pô, se inscreve lá Se inscreve aí, pô Tá nóis, pô Pô, tamo junto Vai dar um rolezinho de moto agora ali Vamos ali ver, vamos ali ver a moto ali Vamos ver, vamos ver qual é que é Tem carta, pai? Sim, anda Então, cruzada Mano, estamos aqui com o brother Brodersasso do Brasil lá, ó Sala que é Sala, estamos juntos, pô Aí, manos Esse brother aqui já tinha me falado que ia vir pra Portugal Só que eu nem sabia que ia vir pra cá ainda A gente já tava se falando faz muito tempo E a gente ainda se encontrou aqui Vamos meter aqui em vitreiro qualquer hora, né? Pô, é gigante, caralho Tá aí o evento do grupo aí, tá bom? Tá, tá top, hein? Louco é brother, né? Brasileira pra caralho Brother Tamo junto, porra Galera, esqueci de falar pra vocês Que tem alguém que veio morar aqui comigo Uma pessoa muito especial Veio cuidar da minha dieta Cuidado do meu shape Eu quero que sigo Meu bebê Ela chegou faz dois dias E agora a gente vai meter aquele projetinho, né? Ela vai ficar shapeada Olha como é que tá Tá assim? Tá assim? Tá assim? Vou mostrar depois uma foto melhor aí E a gente vai fazer uma evolução top Dentro de uns três mesinhos Vocês vão ver como é que vai tá Isso aí gurizada, a gente Tem que... Cadê? Perdi Perdi meu... Ah, tá aqui Tá aqui meu bebê Tinha te perdido no meio da multidão? Ah, tá muito frio Tá frio A gente tem que... Daqui a pouco indo lá, né? Porque... O comboio tem até a uma E a gente tem que pegar o comboio Porra, ele tá longe pra caralho A gente vai ter que pegar um Uber ainda, tá ligado? Pô, é nóis É nóis Mano, posso repostar 2 de maio E motão 5 de 50 Que é carta camarada 2 de maio Que é... Você pode conduzir até 500 É nóis E aqui é 15 de lá É nóis Amadora Est Amadora Est Próxima estação E a gente tá aqui no... Metro Aí ó Metrozinho Agora a gente vai tentar chegar no mercado antes de fechar Porque tamo morrendo de fome A gente tava no evento lá do... Do Tox Né, do Toguro Viu só a gurizada Prometeu ir Próxima vez que ele vier Promete aquele trem do cabuloso E tomara que... O que ele vem é que esteja shapeado, né? Porque vai começar o projetinho agora Só quero ver como é que... Como é que vai ficar Porque ele bota um shape irado Tomara que segure na próxima Isso aí, tamo junto com o bobo Daqui a pouco eu mostro lá no mercado pra vocês É nóis, caralho Então galera A gente acabou comprando só um sanduíche no mercado Só um sanduíche noveno, né? Só um sanduíche no mercado e ela comprou isso aqui, ó Ele vai comer depois Não vou nada Vai sim Ela comprou um donut De que que é isso? Chocolate branco Chocolate branco Ah, nossa... Aqui tem uns donuts Sabor muito bom Só que isso não é com recheio, né? Não... Eles vão igual E agora a gente vai pegar o comboio Quer dizer, vamos ver se tem comboio essa hora Porque o último é uma hora A gente é quase uma E... Quer dizer, eu não sei se é uma hora Perto da uma E a gente vai pra casa E ainda lá Talvez tenhamos que pegar um autocarro Mano, é uma correria até Onde o Toguro tava é muito longe de onde a gente tá Então tipo Foi tenso Mas o evento tava irado O restaurante lá do brother dele Top pra caramba E... Chegamos aqui, ó Tamo na estação Minha noite e quarenta e nove Minha noite e quarenta e nove Porra, é minha noite e vinte e cinco agora Tá ligado, tá ligado, tá ligado, só Só minha noite e quarenta e nove vai ter A gente tá na estação aqui, ó E a gente vai ficar esperando A gente vai ficar esperando Mas tu corta Ah, mas agora a gente vai voltar Ah, eu tinha... Ai, como é que é muito chato? Ai, como é que é muito chato? Não, não tem medo de ouvir aqui, tomara que eu não caia essa merda. Ela tá me obrigando a comer esse... Tá comendo aí, ó. Ela tá me obrigando a comer isso aqui. Eu não. Ela não mandou. É de lentear, né? Olha, em duas mortígias não vai ter mais, né? É horrível. É, né? Muito bem. Bota fora, então. Mas é de carboidrato. Tá comendo o tempo zero a carga. Tá quente, viu? É. A gente tá sendo educada agora comendo, né? Porque... Come sempre... Hummm... Então, o que a gente comeu hoje? Faz uma lista aí. Pizza... É que hoje foi o dia do lixo. Comemos pizza... Comemos... Não lembro o que mais a gente comeu. Donuts. Donuts. De novo. Antes. É, a gente tinha comido donuts já. Um com recheio. Nossa, muito bom. Tu comeu aquelas bolachinhas? Recheada de chocolate branco. Ah, minha argolinha de chocolate branco. Muito bom. Uma maçã, tá? Porque equilibra tudo. Um comendo... Eu acho que é fit, se eu criei uma maçã. Ah, iogurte zero. Iogurte zero. Com whey protein. Depois do treino. Não façam isso em casa. Por favor. Sanduíche, mas não era integral. Não é? Era pão branco. Cheio de maionete. E agora, mais um donuts. Mais um donuts. Pra finalizar bem o dia do lixo, né? Porque dia do lixo é dia do lixo, pô. E... Então é isso, galera. O vlog vai ficando por aqui. No comboio mesmo. Sentado igual mendigo aqui na rua. E... Não esquece de deixar um like aí. Deixe comentário se tá gostando dos vídeos aí. Deixe comentário do que que tá achando. E até o próximo. Caramba, meu Deus, por favor. E até o próximo vídeo. Obrigada.